É preciso rever essas parcerias? Como é que você analisa o cuidado de uma escola ao receber um aluno bolsista? Quer dizer, não precisa realmente dar uma ajuda psicológica a esses estudantes? Fabiola, o tema, vamos tentar até condensar o tema, porque a história inteira é bastante complexa. Acho que em primeiro lugar, toda a solidariedade dos amigos e familiares do garoto, neste momento. A segunda, o suicídio do aluno do Bandeirantes lembra que a escola precisa ensinar, mas também precisa aprender a ter empatia. O que mais me chocou nessa história foi exatamente o teor dessa reunião. Se tinha muitos alunos que estavam extremamente fragilizados, vulnerabilizados, chocados com o que tinha acontecido, alunos bolsistas que queriam posicionamento da escola, que queriam ser acolhidos. E nessa hora, pelas falas do representante da escola, do membro do conselho da escola, ex-diretor da escola, mostrou que a empatia passou longe. Mostrou que não, a escola não é a função disso, a escola não é a função daquilo. Primeiro, não é a função da escola, é a função de todas as instituições sociais acolher jovens, ainda mais em situação de vulnerabilidade. A escola é uma das instituições. Uma série de outras instituições sociais, família, tudo tem que também, trabalho, tudo tem que ter essa preocupação. Então, sim, precisa ter essa preocupação especial. Dois, antes que uma guerra ideológica se estabeleça sobre a morte da pessoa, vale lembrar o que é repetido sistematicamente por profissionais da área que atuam nessa área. O suicídio ou a ideação do suicídio raramente tem causa única, né? Normalmente conta com vários motivos, nem sempre fáceis de serem identificados pela escola, por amigos, etc. Falar da depressão é uma parte deles. Falar do bullying que sofria por ser pobre, por ser periférico, por ser gay, também é parte disso. Tratar e atuar nesses elementos ajuda. Vai resolver? Não vai. Ninguém está culpando a escola, falando assim, a escola que matou, as pessoas que mataram. Não. Mas, sim, identificar essa vulnerabilidade e atuar é fundamental. E a própria reunião trouxe elementos mostrando essa vulnerabilidade quando pessoas falavam, ah, mas a questão das bolsas tem que se pensar, está se discutindo agora uma coisa bizarra. Ah, se o Bandeirantes deve ter ou não programa de bolsas, porque isso mostra que os jovens não estão acostumados e não vão conseguir conviver naquele ambiente, que é um ambiente de rico, em que eles são pobres. Gente, pelo amor de Deus, se não conseguir conviver, a culpa, sim, é da escola. A convivência é garantia da escola e garantia das organizações que estão em volta. Seja smart, seja qualquer que seja, tem que se construir um ambiente acolhedor para essas pessoas. Sim, vai ter que ser investimento. Não adianta só você jogar um jovem lá e acabou. Vamos jogar o jovem e beleza, tudo se resolve porque ele vai aprender. Essa é uma forma de ensino, Fabiola, que resume a um tecnicismo bizarro. Sabe? Do tipo, olha, o que importa no final das contas é só o que a pessoa vai aprender do ponto de vista técnico, que não pode ser, não pode ser. A pessoa precisa acolher, a escola, a organização que está atuando junto, tem que garantir pessoas. Não precisa ter pessoas 24 horas por dia, não. Mas vai ter que garantir número suficiente, gente, para atender e para ver a situação dessas crianças. E sim, integrá-las naquele tecido social da escola. Tem outras escolas, inclusive o Porto Seguro é criticado por conta disso, outra escola de elite paulistana, por apartar alunos bolsistas e alunos não bolsistas. Houve muita crítica do movimento negro, que também está errado. Não as críticas, mas apartar. Tem que fazer com que o pessoal conviva junto. A bolsa não é só a questão de dar conhecimento técnico, é também permitir a convivência coletiva. E aí, só para terminar, Fabiola, eu acho que é importante que é o seguinte, a sociedade equivocadamente, sistematicamente, culpa a pessoa, seus familiares, seus amigos, pelo que acontece nesses momentos. Ela como se fosse uma covarde, eles como se tivessem contribuído para isso. A gente viu até o Pablo Marçal fazer isso com o Altábata nessa eleição, o que é um ato sádico. Na verdade, a primeira foi vítima de uma dor profunda para a qual não via a saída, senão a morte. A família e os amigos também já se culpam o suficiente pensando que poderia ter sido feito. E eu termino dizendo o seguinte, o cuidado com a saúde mental, principalmente dos nossos jovens, é a diferença da vida e da morte em uma sociedade que impõe e cobra a obediência a padrões inalcançáveis, que chama a crítica ao bullying de bobagem, que dita que você deve se relacionar, com quem deve se relacionar, que monitora 24 horas por dia, 7 dias por semana, o comportamento via as redes, cancelando sumariamente diante de qualquer deslize. Então, por favor, eu acho que esse momento é importantíssimo. A gente, além de acesso, melhorar serviços, SUS, terapia, atendimento, psicologia, sim, em ambientes e instituições, a gente precisa de uma sociedade que esteja pronta a acolher, não pronta a criticar. A gente, além disso, a gente precisa de uma sociedade que esteja pronta a acolher, a gente precisa de uma sociedade que esteja pronta a acolher.